Salve, salve, São Paulinos e São Paulinas! Vim gravar esse vídeo pra vocês aqui, pra trazer uma informação, né? Uma informação legal, bacana, pra alguns torcedores, pra outros nem tantos, mas a informação é oficial, o Alexandre Pato é jogador do São Paulo oficialmente. Foi anunciado pelo Tricolor Paulista, com contrato até 31 de dezembro de 2023. O fato que tem algo diferente, né? Sempre gostou muito do São Paulo, um grande torcedor, ajudou muito o clube na sua primeira passagem, nem tanto na segunda, mas é um jogador que realmente tem uma história muito bacana, que o São Paulo abriu mão de uma multa gigantesca, pelo carinho e amor que ele tem pelo clube, um grande torcedor. Em 2014, né? Foi a sua primeira passagem pelo Tricolor Paulista. E agora, fez um contrato, um contrato de produtividade, né? Até 31 de dezembro de 2023, ok? Sua terceira passagem pelo São Paulo Futebol Clube. Lembrando que muita gente espalhando, né? Algumas notícias que estão desencontradas. Ele não vai ganhar 200 mil por mês. O contrato dele, total, é um pouco mais de 200 mil durante toda a temporada, até o fim de 2023. Ele vai ganhar cerca de 30 mil reais por mês no São Paulo Futebol Clube, ok? Seja bem-vindo, Alexandre Pato, a nação Tricolor novamente, que faça muito sucesso, né? E que realmente consiga desenvolver um bom futebol. Ele deve atuar como um camisa 10 no São Paulo, né? O Alexandre Pato vem treinando como um camisa 10 no elenco e deve atuar como um camisa 10. Então, seja bem-vindo, boa sorte, Alexandre Pato, e espero que você ajude o São Paulo a conquistar muitos títulos por aqui. Então é isso, pessoal. Um abraço, tamo junto, deixa o like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.